Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a rede da Solana está fora do ar nessa quarta-feira com a produção de novos blocos na blockchain totalmente interrompida desde as 13h55 da tarde. Conforme é possível acompanhar na plataforma que monitora o funcionamento da rede, status Solana, a mainnet beta do projeto, enfrenta atualmente uma grande interrupção que já dura pelo menos 3 horas. A equipe da Solana explicou no Twitter que a produção de blocos foi interrompida por causa de um bug que fez com que os nodes gerassem resultados diferentes para o mesmo bloco. E no momento o problema ainda está sendo investigado. Hoje cedo, um bug no recurso de transações nonsense duráveis levou ao não-determinismo quando os nodes geram resultados diferentes para o mesmo bloco, o que impediu o avanço da rede. Escreveu a equipe da Solana. O projeto aproveitou a mensagem para tranquilizar os usuários de que a rede, mesmo interrompida, continua segura, assim como os fundos confiados nela. E para que tudo volte ao normal, os validadores devem buscar orientações no Discord e preparar uma reinicialização da blockchain, ou seja, entrar em consenso sobre qual bloco reiniciar a rede. Ainda não se tem conhecimento sobre a gravidade da interrupção de hoje e na última pane que interrompeu a blockchain da Solana no início de maio, levou a pelo menos 7 horas para que o problema fosse resolvido. Em casos mais graves, como a perda de consenso de setembro do ano passado, a Solana chegou a ficar até 17 horas fora do ar. E meus amigos, a falha de hoje não espanta a comunidade cripto, uma vez que esses apagões da Solana já se tornaram um evento superior. Em casos passados, a rede saiu do ar quando os validadores perderam consenso sobre o estado da blockchain após ela ser inundada por transações de bots. E esse tipo de problema já se repetiu diversas vezes nos últimos tempos. E de onde eu venho, a gente chama isso de verdadeiro cabaré. O que me impressiona mais é ela ainda estar no top 10 com tantos outros projetos melhores. Bom, mas essa é só a minha opinião. Muito obrigada por terem assistido e até mais.